Fala turma, tudo certinho? Muito bem-vindos a mais uma boa notícia. Eu venho aqui trazer para todos vocês, atualizar com respeito aos benefícios que estavam bloqueados. Não tão somente para quem vai receber o benefício hoje, que apresentou bloqueado, ao abrir o aplicativo Auxílio Brasil ou Caixa Tem. Mas sim para todos aqueles que até o NIS zero, do NIS que você está vendo esse vídeo até o NIS zero, eu tenho boas notícias. Porque até para quem ainda iria receber, já no futuro já estava sendo apresentada a mensagem de bloqueios. Então como a gente veio falando, que devido a algumas atualizações e implantações com respeito ao horário e dias de pagamento, então se concretiza essa informação. Então claro, óbvio que vai ter algumas pessoas que não vão conseguir receber o seu benefício, porque provavelmente está com bloqueio de averiguação e aí tem que esperar a averiguação para poder voltar a receber, até mesmo caso vinha a demorar mais de um mês e recebe o seu retroativo. Mas a gente acredita que não vai ficar todo esse tempo, tá? Então uma grande massa de pessoas também passou aí pela averiguação e agora já pode contemplar o desbloqueio também. Poxa Silvas, mas quanto tempo dura? Será que só foi um erro? Possa ter sido muito provável que para você que está assistindo o vídeo, era uma averiguação e essa averiguação já passou, tá? Então provavelmente para várias pessoas já passou pela averiguação e por isso estamos sendo desbloqueados. E para outros é apenas simplesmente um erro devido à implantação, tá? Então começou a voltar, caso ainda não voltou para vocês, aguarde um pouquinho que logo em seguida vai voltar. E o mais correto mesmo é que você aguarde até o próximo dia útil, caso você esteja vendo esse vídeo, aí em um final de semana e assim você vai contemplar o seu benefício, tá? Dentro de um aplicativo pode apresentar bloqueado ainda, porém no outro vai apresentar aí desbloqueio. A gente recebeu aqui a última escrita que ela acabou falando que ela não entendeu nada, que ligando para o 111 diz que o benefício está liberado e quando liga aí para o 121 diz que está bloqueado pelo atendimento eletrônico provavelmente, que eu já falei com vocês aqui, que para não levar em consideração, não levar em conta essa mensagem aí da Ura Eletrônica, tá gente? Então mais novidade eu venho trazer para todos vocês, mas a boa notícia é essa, que já está finalizando aí todo o processamento e várias pessoas já estão contemplando o seu benefício Bolsa Família desbloqueado, beleza? Eu espero ter te ajudado, teve dúvida ainda assim, deixa abaixo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu!